Olá bem-vindo ao canal Você Não Sabia, vamos lá ver um vídeo incrível. 5 Curiosidades da Inteligência Artificial A inteligência artificial tem raízes históricas surpreendentemente longas. Embora a inteligência artificial moderna tenha começado a ser desenvolvida na década de 1950, as ideias por trás da inteligência artificial remontam ao menos ao filósofo grego Aristóteles, que propôs que o pensamento humano poderia ser reduzido a um conjunto de regras lógicas. As redes neurais, que são uma das técnicas mais populares em aprendizado de máquina, foram inspiradas no funcionamento do cérebro humano. As redes neurais são projetadas para imitar a forma como os neuronews no cérebro se comunicam uns com os outros, permitindo que as máquinas aprendam a reconhecer padrões e a tomar decisões. A inteligência artificial tem sido usada em jogos de computador desde a década de 1950. O primeiro jogo de xadrez de computador foi criado em 1951, e desde então a inteligência artificial tem sido usada para criar jogos cada vez mais complexos e desafiadores. A inteligência artificial é usada em muitos aplicativos cotidianos, desde sistemas de recomendação de produtos até assistentes virtuais pessoais. Alguns exemplos populares incluem a série da Apple, a Alexa da Amazon e o Google Assista. A inteligência artificial tem sido usada para criar arte. Por exemplo, uma obra de arte criada por uma inteligência artificial foi vendida por mais de 400 mil dólares em um leilão em 2018. A inteligência artificial também tem sido usada para criar música, literatura e até mesmo roteiros de cinema.